Fala meus brothers, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso aqui é o iBrothers, eu sou Wilson Souza e um dos meus vídeos anteriores teve 50 visualizações o que pra mim, gente, é o que eu tô começando agora, é muito legal. Então se você tá assistindo esse vídeo agora, compartilhe pra mais 50 pessoas pra esse vídeo ficar com 100 visualizações. Essa é a nossa meta também, você que curte, que assiste os meus vídeos anteriores tá tendo, sei lá, 7 curtidas. Então, finalmente, pra 14 curtidas vamos tentar fazer essa meta aí. Eu sou Wilson Souza, esse é o iBrothers, bem-vindos! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 situações constrangedoras que pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com você, pode ter acontecido com todos nós, mas eu vou fazer só sobre 3 porque eu preciso muito da sua ajuda pra você deixar aqui no comentário mais situações engraçadas ou constrangedoras que aconteceu com você pra gente fazer a segunda parte desse vídeo. Então, vamos pro tema! A primeira situação constrangedora que pode ter acontecido com vocês, mas é claro, você não vai ter coragem de admitir, é quando o calçado da gente estraga em pleno centro da cidade. É muito humilhante, cara. A gente não sabe onde enfiar a cara, é mais fácil, o orgulho da gente é tão grande que é mais fácil a gente fingir que tá com o pé machucado, não vai nem sair na câmera, fingir que tá com o pé machucado do que ficar arrastando o pé até chegar no lugar onde tem menos gente do que a gente admitir que a porra do calçado da gente estragou ali no meio da rua. Então, isso pode ter acontecido com vocês, pode acontecer com todos nós, mas a gente tem orgulho e não admite. A segunda situação constrangedora que eu separei aqui pra vocês é muito pior, apesar de ser parecida com a primeira, que é quando a gente cai em público. Aí, mano, aí não tem escapatória, não tem dica, não tem migué, não tem porra nenhuma, porque ela ainda vem com dois agravantes. Primeiro, aquele cidadão que ri de você, porque o ser humano é assim, ver uma pessoa enfiar a cara no chão até perder 50 dentes lá no chão, em vez da pessoa ajudar, não. A primeira reação do ser humano, qual que é? Ri. Primeiro eu vou rir, depois vou ver se a pessoa ainda tá com todos os dentes na boca, não me questione, porque é assim que acontece. O segundo agravante que acontece é quando aparece aquele cidadão que sempre aparece pra fazer aquela perguntinha idiota de sempre, quando acontece essa situação, que é mais ou menos assim, o pessoal caiu lá no chão lá, quebrou a cara toda, tá lá sangrando lá, os ossos tudo de fora, aí chega um e pergunta, E aí? Caiu? Aí dá aquela vontade de você dar aquela resposta na pessoa, sabe? Aquela vontade de dar aquela resposta, mas na hora você não dá. É tipo assim, Não, 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 eu não caí não. É porque de vez em quando, sabe? Eu gosto de enfiar minha cara no chão em pleno público. É só, dá pra diversão mesmo. Não, não, não caí não. Não imagina, caí não. Eu tava só medindo aqui a temperatura do chão com a minha orelha. A terceira situação constrangedora que eu separei aqui pra vocês, eu preciso que vocês usem a imaginação de vocês. Imagine só que você tá lá na casa do seu namorado ou da sua namorada, vai imaginando. Você tá lá, imagine que tá todos os amigos dela lá, 200 pessoas lá na sala. Agora imagina que nossa casa, ela é do tamanho, ela é pequena, tamanho de um ovo assim, mais ou menos. Agora imagina que dá aquela, sabe aquela vontade de ir no banheiro que não tem como segurar? Tá ligado? Agora imagina, como que você faz pra ir no banheiro, fazer o número 2, né? Tem muitos números nesse vídeo. Sem ninguém ouvir os seus barulhos. Imagina, só imagina. E não tem rádio, imagina que não tem rádio, não tem nada ligado não. O pessoal tá conversando lá, você tá ali, ó, pertinho, lá fazendo o número 2. Só imagina. Imagina, imagina, imagina. Faz isso aqui, ó. Para finalizar esse vídeo, eu preciso que você deixe o seu like aí. Isso ajuda muito o nosso canal. Aproveite, faça a enquete do começo do vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, coisas que aconteceram com vocês engraçadas. A sua interação é muito importante com o nosso canal. E não se esqueça de acompanhar os outros vídeos, se inscrever, venha ser um brother. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau!